Mundo moderno, marco malévolo, eu acho isso genial porque é uma brincadeira, reparem que é tudo com a letra M, todo poema. Mundo moderno, marco malévolo, maestrando mentiras, modificando maneiras, mascarando maracutaias, majestoso manicômio. Meu monólogo mostra mentiras, massacres, miscigenação, morticínio, maior maldade mundial. Madrugada, matuto magro, macrocéfalo, mastiga média morna, monta matum do malhado, munindo machado, martelo, mochila murcha, margeia mata maior. Manhãzinha, move moinho, moendo mandioca, macaxeira, meio dia mata marreco, manjar melhorzinho. Meia noite, mima mulherzinha, Maria morena mimosa, momento maravilha, motivação mútua, mas monocórdia mesmice. Muitos migram mastilentos, maltrapilhos, morarão modestas malocas metropolitanas. Mucambos miseráveis, menos moral, mais menos preso, menos mantimentos, metade morre. Mundo mesquinho, misturando militares mandões, mendigos maltratados, menores metralhados, marafonas, mocinhas, meretrizes, modestas moças maculadas, mercenárias, mulheres marcadas. Mundo medíocre, milionários montam moções magníficas, melhor mármore, mobília mirabolante, máxima megalomania. Mãos magnatas, movem milhões, mas maioria morre minguando. Moradia, meia água, menos marquise. Mundo moderno, melhore, melhore muito, melhore mais, melhore mesmo. Merecemos, maldito mundo moderno, um dia merda.